Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje é sábado e sábado, gente, é de faxina. Se você estiver olhando, é pra lá, aqui na tela, aqui ó. Na tela. E eu vi que eu vou faxinar, então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar a voltar com bastante vídeo de faxina, né? Porque ultimamente eu tô off, assim, de faxina. E o canal agora vai ser mais ligado a vídeo de faxina, sabe? Faxina, organização, essas coisas. Então, eu vou começar, gente, arrumando essa cama. Tudo assim, ó, geral, pra vocês verem. Tudinho. E antes, vocês perguntam, cadê a Maria? Ó, tô no cadeirão, comendo pão. E vendo pintinho maravilhoso no meu celular. Vamos lá, gente, que a hora não espera. Eu tenho que almoçar na minha mãe hoje. Bora lá, gente. E aí Gente, agora eu vou tirar, como se diz, vou tirar o lixinho do banheiro, ó, ó, tirar o lixinho do banheiro. Ah, não, o lixinho do banheiro eu ainda não vou tirar, ó, porque tem vapor bastante. Eu vou tirar o pano daqui. O rodinho, ó, o rodinho, gente, eu tô usando o cabo dele na vassoura, porque minha esposa quebrou, passou o carro por cima. E hoje você compra, daí eu tenho que botar a vassoura. Por isso que eu vou usar. Então, é isso, gente, tirei, ergui o lixinho aqui, ó. Daí agora eu vou barrer a casa, vocês vão comigo. Gente, eu nem sei onde vem a vassoura, a outra rosa, aí eu vou ter que usar essa aqui mesmo, ó. Essa aqui tudo descabelada, você tem que ser essa mesmo. Daí eu vou aqui, ó. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto